Mas a morte não o segurou, o Filho de Deus ressuscitou. Quem foi ao sepulcro não o viu, pois ele deixou o sepulcro vazio. Feliz Páscoa, o Senhor ressuscitou. A alegria ao coração do homem que ninguém jamais tirará. O Senhor disse, vocês vão me ver de novo e nada e ninguém tirará a vossa alegria. A Páscoa é a certeza da vitória, vitória sobre a morte, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o inimigo. A vitória que nos dá a certeza da eternidade. Feliz Páscoa, nada nesta terra e neste mundo deve tirar a sua alegria, porque o Senhor é a nossa vida. E a alegria do Senhor é a nossa força. Desejo a você, a sua família, a todos os teus, uma Páscoa abençoada, feliz, libertadora, porque Páscoa é libertação sim. A libertação que nos traz ao coração o amor de Deus. O amor que transborda, tão grande que não cabe em nós e transborda o nosso coração. Então seja um grande anunciador desse amor. Seja um missionário da Páscoa e anuncia a todos a Feliz Páscoa. Feliz Páscoa que significa que Jesus venceu a morte e nos deu de novo acesso à liberdade. O bendito fruto do ventre de Maria deu sua vida por nós para nos trazer a reconciliação com o Pai. Então nesse momento, ressuscitados com Cristo, vamos buscar as coisas lá do alto, onde nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Coragem, meu irmão. Força, ânimo. Deus é contigo. Feliz Páscoa para você, para a sua família. E vamos vivenciar este grande dom da vida que o Senhor nos deu. Nos deu a paz, nos deu a vitória e sopra sobre nós o poder do seu Espírito. Daqui até o dia de Pentecostes, vamos viver esse tempo pascal com muita unção e esperando de fato a promessa do Senhor de derramar o seu Espírito em nossa vida. Cada dia mais, unidos com Cristo. Deus abençoe você e a sua família. Muita paz, saúde, bênção. E lembre-se que nós estamos neste tempo. É real. É Páscoa. Jesus ressuscitou. Aleluia!